Olá, crianças! A história de hoje se chama Noé constrói um barco. O verso para decorar está no Livro dos Salmos, no capítulo 143, verso 10, e diz A mensagem é, as pessoas da família de Deus desejam fazer sua vontade. Quando seus pais lhe pedem que faça alguma coisa, você faz sem perguntar por quê? Você faz o que é pedido porque os ama? Deus pediu a Noé que construísse um barco enorme. Ele podia ter dito não. O que você acha que ele fez? Noé era um homem bondoso, em uma época em que homens bondosos eram difíceis de se encontrar. A Terra ainda era jovem. Apenas dez gerações tinham se passado desde a criação do mundo. Mas as pessoas haviam se tornado tão más que Deus resolveu que devia começar tudo de novo. Apenas uma família de pessoas justas foi achada na Terra. Por meio dessa família, Deus salvaria a raça humana e todos os seres que ele havia criado. Essa família incluía Noé, a esposa, seus três filhos e suas esposas. Deus contou a Noé sobre seu plano de destruir a Terra com o dilúvio. Ele também disse a Noé que construísse um barco e, durante o dilúvio, o barco protegeria Noé e sua família e cada espécie de animal. O barco que Noé estava para construir não era um simples barco. Era um barco enorme, do tamanho de um campo e meio de futebol. Tão alto como um edifício de três andares. Deus deu a Noé instruções para serem seguidas muito cuidadosamente. E Noé começou a trabalhar. Tetra, avó de Noé, Enoque, tinha sido o homem justo. Deus o levara para o céu, de maneira que ele não havia morrido. E Noque transmitira à sua família a herança da bondade. Matusalém, por sua vez, transmitiu o aviso a seus filhos e a seu neto Noé. Noé teve três filhos, Sem, Cão e Jafé. Assim, uma família justa, um pequeno grupo de pessoas bondosas, ainda foi encontrada na Terra. Eles ajudaram Noé a construir o grande barco. O grande barco salvaria a humanidade e todos os diferentes seres que Deus havia criado. Era uma enorme responsabilidade. Noé e seus filhos, seus tios e seu avô eram seres humanos como nós. Em cento e vinte anos trabalhando juntos, provavelmente tivessem seus desentendimentos. Mas tinham um alvo importante. Havia um enorme projeto a terminar. Precisavam trabalhar juntos para seguir o plano de Deus. Tinham que colocar de lado suas diferenças a fim de fazerem a vontade de Deus. Antes que o barco fosse terminado, Deus levou Enoque para morar no céu. E os outros parentes de Noé morreram. Apenas Noé e sua família continuaram no projeto. A você nunca foi pedido que construísse um barco. Você nunca será solicitado a ajudar a salvar o mundo de outro dilúvio. Mas Deus ainda deseja que seu povo faça o que Ele pede. Ele ainda deseja que seu povo trabalhe unido para cumprir sua vontade. Ele pode pedir que você faça outro trabalho, que requer uma equipe de trabalho. Você pode precisar tanto de cooperação quanto foi necessária para a construção da arca. Fazer a vontade de Deus é ainda parte do plano de Deus para nós. Conviver amigavelmente com outros é também uma parte do plano de Deus. Ouvir a Deus e trabalhar para Ele era importante para Noé e sua família. E também ainda é importante para nós atualmente. Legenda por Sônia Ruberti